E aí galera tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World ADC, ADC gravando os vídeos com qualidade 4K senhores, como vocês podem ver estamos numa missão noturna aqui e baseado no título do vídeo aí vamos usar na verdade vou fazer o seguinte o sistema IR Point é um sistema de travamento de alvo onde o JTAC lança um laser no solo até o alvo e você usando óculos de visão noturna você enxerga esse laser e na outra ponta é lógico que tem o alvo né esse é um dos meus primeiros vídeos que eu postei no canal por isso eu queria reeditar ele aqui também com qualidade 4K estamos aqui no DCS World só que estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico ou seja deserto deserto quase que não sai estamos no deserto por isso a ideia é ver como o laser você vai visualizar ele nesse terreno onde a claridade é muito grande né se não ficar bom e eu acho que não vai ficar por causa do terreno eu vou fazer um vídeo também lá no Golfo no mapa do Cáucaso tanto o mapa que você até enrola a língua por isso bora lá como eu já tenho vídeos dele aí no canal não é necessidade de eu explicar toda aquela parte do JTAC da edição por isso assina o sininho pessoal e dá o joinha e acesso o meu canal e procure os outros vídeos que já tem no meu canal chamado DCS World ADC IR Point Strike eu acho que o nome é esse IR Point baseado nesse título aqui faz uma busca no meu canal que vocês vão assar os outros vídeos é que lá eu mostro como configurar o JTAC e vamos deixar de conversa aqui e bora lá deixa eu sair da pausa aqui só conferir um negócio aqui a frequência do rádio é 30 deixa eu ver se o nosso JTAC ele tá aqui mais ou menos a 20 milhas que esse 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 x aqui né vamos tirar tudo que é luz aqui do painel para não atrapalhar nós ali beleza é a chip mais h liga o óculos de visão noturna só ver se isso aqui dá para diminuir mais dá não só isso aqui beleza vamos tentar falar com o JTAC frequência FM F4 F1 aqui a nossa esquerda temos o mar do Golfo Pérsico onde a coisa tá pegando fogo lá pessoal o Zirariana acho que é dono do Golfo lá no vídeo também explica que esse sistema só funciona no tipo 2 por isso se liga aí aqui ó O drone e o Golfo Pérsico onde a gente vai colocar o JTAC nesse com o Golfo Pérsico onde você vai imaginar o Golfo Pérsico onde é que ele vai passar a droga já tá pegando o Golfo Pérsico onde você vai passar a droga na sua na parte 7 quer que eu vá passar a 200 metros e eu vou deixar o Golfo Pérsico onde eu vou deixar aqui YouTube1 e pronto. Descei a Su potencial 1 2 ... E aí eu vou deixar o Golfo Pérsico onde eu vou deixar ele Autoridade 4K e R-Point. Ué, cadê o cara? Ah, FM Mané. Guns. Opa, tá aqui o meu canhão. Bora lá, nove linhas. Autoridade 4K e R-Point. Report IP inbound. Autoridade 3K e R-Point. Autoridade 3K e R-Point. Eu já estou quase próximo aqui, olhando com o lado... Óculos em visão noturna e o outro olho aqui no visor. Deixa eu ver aqui. Spike. Forte, 3, 1. Sparkle. Sparkle. É, eu acho que está ouvindo uma linha aqui, peraí. É... Sneak. Forte, 3, 1. Sneak. Sneak. É, esse mesmo. Ele está bem ali. Por isso que eu falei que aqui no... Stop. Forte, 3, 1. Stop. Stop. Spike de novo. Forte, 3, 1. Sparkle. Sparkle. Já estou vendo, já estou vendo. Contato. Forte, 3, 1. Contacto Sparkle. Forte, 3, 1. Continue. Forte, 3, 1. Continue. Como ele disse que é um truque, ou seja, um caminhão, não precisa usar muita munição, não. Qualidade, 4K. Aí ele vem aqui, ó. Ó, quando eu digo ele vem aqui, parece que o Shadow Play não está gravando o ícone aqui do mouse. Do mouse. Por isso eu acho que não dá para vocês verem não. Peraí, deixa eu matar o cara ali. Só uma rajadinha. Beleza. Forte, 3, 1. Target destruído. Forte, 3, 1. Target destruído. Beleza. Forte, 3, 1. No further tasking available. Page of support in many parts. Vamos ver se dá para ver ele lá atrás pegando fogo. Aí ele lá, dá para ver lá? A fumacinha amarela lá. Estou olhando para trás, viu pessoal? Aqui a qualidade é 4K. Deixa eu fazer esse mesmo vídeo ali no... No Cáucaso, que eu tinha criado uma missão também. Vamos ver se a qualidade do terreno visualmente é igual a esse aqui. Eu acessei um link de um site aí que mostra que nesse mês aqui que eu coloquei essa missão, é o mais escuro possível aqui. Se não me engano, em torno do dia 31 de maio. Por isso, acompanha aí.